Olha, foi muito bom encontrar o Zeca aqui, feliz, com vocês, irmãos. Você sabe que lá em casa, mesmo na companhia do Gui, da Bia, ele não era tão alegre. Às vezes parece que eu tô sonhando. Só de olhar assim uns quatro juntos me dá uma alegria por dentro, sabe? Augusto... Eu tô me sentindo na obrigação de explicar uma coisa pra você que você não deve estar entendendo. Que isso, Liv? Você não tem obrigação nenhuma comigo? Tenho, sim. Tenho, eu desabafei com você. Diz que meu casamento tinha acabado definitivamente, que eu queria seguir a minha vida sozinha. E aí, no dia seguinte, você encontra o Rodrigo aqui de novo. Você deve estar achando no mínimo estranho. Olha, você não me deve satisfações nenhuma, tá bom? Ah, com certeza, eu achei um pouco estranho, depois que ele se envolveu com uma pessoa como a Marta, que você recebesse ele de volta tão rapidamente, mas... Não, mas eu não recebi ele de volta. Ele tá morando aqui na pensão, mas nós não estamos mais juntos assim como marido e mulher, entende? Mais ou menos, mas olha, você não me deve explicar somente. Deixa eu explicar. Eu acho que... A minha história com o Rodrigo ainda pode ter alguma coisa. Mas eu só tenho como ter certeza ficando do lado dele. É como uma prova, sabe? Você deve estar me achando meio louca, né? É, olha, faça o que você acha certo. Não se preocupe com o que eu acho, não, tá bom? E tem outra coisa, eu não acho você louca. Se você quer saber. Eu sou seu amigo e eu vou estar sempre do seu lado. Eu sei. Alô? Oi, Rodrigo. Como vai? Não vou bem, não, Matilde. E pelo jeito, nem você. Eu vou te contar o que foi, sim. Acabei de ver mais uma cena romântica entre a minha mulher e o Augusto. Como é que você acha que o marido pode se sentir depois de uma dessas? Os dois, ali, cochichando de mãos dadas na minha frente. Eles não se preocupam mais em esconder. Eu achei que você merecia saber disso também. se você tem planos de se casar com o Augusto, é melhor saber de uma vez quem ele é. Por mais que isso doa, é melhor assim, Matilde. Era isso. Desculpa qualquer coisa. que você tem e pela cara dele, eu acho que as coisas não vão nada bem, viu? E como é que podia andar bem? Ele é que zangado desse jeito. A Lívia lá dentro, sozinha com o Augusto. Sabe o que eu acho? Eu acho que esses dois ainda vão acabar juntos. Coitado, Rodrigo. Ah, da Matilde também, né?